Eu não estou sentindo nenhuma energia maligna nele. Vai ser moleza. Não caia nessa, coabra. Ele passa uma energia muito forte e aterrorizante. Eu não sei o que é, mas eu estou sentindo isso. Tome muito cuidado. Minha nossa. Vamos lá, meu irmão. Aquele sujeitinho ali, ele... aquele pequenininho está se transformando. O meu irmão tem um incrível poder que transforma ele próprio em armas. Transformou-se em espada. Chamam isso de Butai e a transformação bélica. Enquanto a mim, eu tenho a força que permite aproveitar o poder máximo de meu irmão. Somos duas pessoas que se transformam em uma só. Mas que energia incrível! Estamos longe, mas podemos ser esmagados por essa energia incrível. Afaste-se, Botan. Tá bom. Droga. Link! Muito lento. Guabara! É? Ele é muito esperto. Ele pulou para trás e soube evitar o golpe fatal. Tem mais cérebro do que a criatura geneticamente alterada. Só que isso não vai ficar assim, meu rapaz. Daqui a pouquinho, eu vou mandá-lo para o inferno. Você não vai fazer isso. Tome! Leiga! Você não vai escapar. Chega! Chega! Mas Amy, ele conseguiu. Seus golpes não conseguem me atingir, mas até que você está bem preparado. Droga, esse cara é muito forte. Então nesse caso... Toma isso, imbecil! Mega! Conseguiu! Maravilha! Nessa distância, eu consegui atingi-lo em cheio. O quê? A espada transformou-se em escudo. Droga, Yusuke! Esqueci de contar uma coisa. Meu irmão se transforma em várias armas. Yusuke! Yusuke! Ah, mas que decepção. Eu gostaria muito de me divertir mais um pouco. Wabara! Yusuke! Yusuke! O homem é forte, a vitória é dele. E eu sou um homem de sorte. ... Hahahaha! Hahahaha! O道inho parece que eu vencerei a aposta final. Funi! Ah, não! Ah! Ah! Mas que droga. Ai, socorro. Ai, ai, ai. O que eu devo fazer? O que você quer? Quem é esse grandalhão aí? Ele é um dos irmãos Toguro. O que adianta ficar aqui só olhando? Mas que droga. Eu não posso fazer nada. Que coisa chata. O Riei deve ter ido atrás deles, mas até agora nada. O que eu faço? Onde é que você vai? Conhece o Duda? Eu não aguento ficar aqui. Eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. Com licença. Mas pra onde é que ele foi? Deve ter ido pra mansão do Terukhani. Será que adianta ir até lá agora? É, mesmo que não chegue a tempo, do jeito que a situação do Yusuke tá preta, tudo é válido. Fazer o quê? E o Kina, custe o que custar, eu vou te salvar. E o Kina, custa o quê? A bola é sua. Eles estão na sua mão. Sofre bastante e mate devagar. Vocês abusaram demais, seus fedelhos. Quase que eu tive um grande prejuízo por causa de vocês. Veja os últimos momentos dos idiotas que tentaram te salvar. Lembre-se da outra vez. É a imagem dela. Vocês, mulheres da neve, se queimam com o toque deste amuleto, não é? Não! 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 Toma! É isso aí! Chore! Chore bastante! Aguente só mais um pouco. Nós vamos fugir. Quando tivermos uma chance. Eu tenho uma irmã mais nova. Ela tem exatamente a sua idade. É agora. Tarukani viajou. E a vigilância da mansão diminuiu. Vai ter que ser hoje. Mas escuta. Se eu fugir daqui, você vai acabar. Bobinha. Não fique se preocupando com isso. Agora peguei você, seu traidor. Agora peguei você, seu traidor. Lamentável. Que pena. Eu tenho a impressão que a nossa brincadeirinha terminou. É o que você pensa. Hum? Será que você é gente? Porque isso não é coisa de gente. É incrível como a sua energia aumentou. Ainda quer brincar comigo? É melhor você sair da minha frente. Porque eu não quero matar você. Eu quero acabar com esse porco nojento que está atrás de você. Como é que é? Está falando de mim, é? Está ficando muito divertido. Venha, então. Venha, seu moleque. No curo. Acabe com ele de uma vez. Ouviu isso? Vai ter que me enfrentar. Droga. Saia! Já calculei sua velocidade. Desse jeito você nunca vai me vencer. Kuwabara! Yusuke, será que eu posso te pedir uma coisa? Pode. Agora chega, Toguro. Acabe logo com isso. Vai fundo, meu filho! Hahahaha! Pois não, senhor. Está se arriscando demais, Kuwabara. Seu idiota, não percebe que vai morrer? Não faça isso! Eu prefiro morrer assim do que ser derrotado sem reagir. Entendeu? Eu entendi sim, Kuwabara. Está preparado? Estou. Morra! Está preparado para morrer? Muito bem. Então, eu vou cortá-lo ao meio, moleque! Acabou! Vai frente, Kuwabara! O Leigan lançado contra ele fez com que ele ganhasse impulso como se fosse um foguete. Ah! Mas não é possível! É possível, sim. Eu sou o vencedor. 132 trilhões, 270 vezes. Senhor Kuwabara! Tem uma notícia terrível! Os irmãos Toguro! O quê? O mensageiro trouxe uma fita de vídeo! Veja isso, senhor! E o que é isso? Fala! Explica-se, tipo a cabra! Silêncio! Bom trabalho, irmãos Toguro. Foi uma esplêndida encenação. Tenho boa audição. Eu ouvi o que os dois estavam planejando. Aproveitei a oportunidade e apenas agi. Eu nunca pensei que perder de propósito fosse tão cansativo. Mas me diga uma coisa, o fato da menina ter fugido não é um grande problema? Ela não era uma mercadoria valiosa que Tarukani desviou antes de chegar ao senhor? Não é tanto. Se nós compararmos ao projeto que já está em andamento, as Pedras de Lágrimas não têm tanto valor assim. Assim eu fico mais sossegado. Aproveitando a oportunidade, eu posso lhe fazer um pedido? Eu gostaria muito de lutar novamente com aqueles dois. Mas no torneio. Você nem precisava ter pedido isso. Afinal de contas, aqueles dois são os convidados do próximo torneio. Como você é malvado? O papo de destruir Tarukani devagarinho era só uma desculpa. Seu verdadeiro objetivo era que eu lutasse contra eles. Como você é esperto, então me diga o que achou de lutar contra eles. Aquele que atira é Uramesh e é muito forte. Ele é do tipo que quanto mais apanha, mais forte fica. Então não vacile e fique bem esperto. Daqui a dois meses teremos o início desse grande torneio. E não se esqueça de dar um jeito naquele bicho. Tô falido! Tô falido! Senhor Koema! Torneio das Travas! E o Suki e a turma serão convidados para o próximo torneio. E o que o senhor vai fazer, hein? Dizem que quando o ferimento é grave... Então...